Música Fala galerinha do canal JeffonTV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de loteria pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações e deixe seu like Ouça like a sua inscrição, ajuda bastante o canal JeffonTV E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Veja o sorteio da Mega Sena da Virada 2023-2024 Sorteio ocorreu nesse domingo, dia 31 de dezembro de 2023 Veja as 6 dezenas sorteada Crédito do vídeo, Caixa Econômica Federal O link do canal da Caixa Econômica Federal vai estar na descrição do vídeo Como crédito do vídeo, inscreva-se no canal Caixa Econômica Federal Inscreva-se também no canal JeffonTV, vamos tentar pegar 70 mil inscritos E as 6 dezenas sorteadas foram Muito bem vindos ao sorteio mais esperado do ano Estou aqui, super bem acompanhado para o sorteio da Mega da Virada Não é isso Bárbara, boa noite Boa noite André Marques Boa noite plateia Que coisa especial Dividir essa noite com vocês, coisa boa Eu sei que todo mundo aí está torcendo, assistindo Para ganhar o maior prêmio da história das loterias Caixa E chega mais, viu? O Brasil está com esse coração batendo a mil de ansiedade Estamos também, para deixar claro E você aí de casa já imaginou o que faria com tanto dinheiro? Ó, a gente sabe que a nossa plateia aqui está cheia de ideias, né? É isso Então então Está todo mundo com a aposta na mão? É Vamos fazer o seguinte, eu quero conferir com a galera Quem aqui fez bolão na lotérica? Eu, eu, eu fiz Eu também fiz Vou aqui, posso vir aqui? Por favor, por favor Eu fiz bolão também Deixa eu te fazer uma pergunta Com quantas pessoas você fez o bolão? 38 38 pessoas 38, é É muito dinheiro para os 38 É isso Tem planos para quando você sair daqui hoje milionária? Com certeza Primeiramente, minha saúde E segundo, ajudo a ONG moradores de rua Perfeito E arrasou Aplausos para ela Maravilhosa Ajudou gente, ajudou os animais de rua Já todos para a pessoa, é isso Ó, o pessoal aqui no estúdio está muito animado Está na expectativa, eu sei que você aí de casa também está na maior ansiedade André, explica para a galera como é que funciona o sorteio É isso, Bárbara Então vem comigo que eu vou explicar como é que vai funcionar o sorteio Temos aqui um globo preparado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 Que foi abastecido e auditado Serão sorteados os 6 números milionários, né? Por ser um sorteio especial, contamos também com o globo reserva Que está aqui na minha esquerda Que será utilizado caso seja necessário Para garantir a realização do nosso sorteio E o melhor de tudo, né? O prêmio não acumula Não acumula, é isso aí que você ouviu Se ninguém acertar os 6 números Ganha quem tiver acertado 5 E assim por diante Então de um jeito ou de outro O prêmio vai sair Para conferir e validar o sorteio A gente conta com a presença dos auditores do Ministério da Fazenda E da Caixa, uma salva de palmas para eles Lembrando que esse é o concurso número 2670 da Mega da Virada Com o prêmio, respira De 588.891.021,22 centavos É muito dinheiro, rapaz É muito dinheiro para qualquer um Então chega de papo Chega de conversa e vamos direto ao assunto Vamos começar o sorteio da Mega da Virada Preparados, plateia? Você em casa preparado, ansiosos Então, atenção 1, 2, 3 e... Valendo! É agora, hein? Ai, ai, ai Eu fico nervoso Ai, 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 ai Lá vem a primeira bolinha da noite É o número 24 24 Cada bolinha é quase 100 milhões Lá vem a segunda bolinha da noite Número 56 56 Vamos à terceira bolinha da noite É o número 33 33 Vamos para a quarta bolinha Não se perde aí não, hein Atenção, atenção Quarta bola da noite é o número 48 48 Vem aí a penúltima bolinha da Mega da Virada É o número 21 21 E vem ela aí É a última bola que vai fazer um ou vários milionários no Brasil É o número 41 É a Mega da Virada 2023 É, beleza E esses são os números sorteados 24 56 33 48 21 E 41 Olha, eu fiquei até sem voz, menina Respira, plateia Respira, respira Respira você aí de casa Ai, ai, ai Que expectativa Ó, a gente volta Pra saber de onde é a aposta Ou apostas vencedoras Nega da Virada É isso É muito dinheiro pra qualquer um Muito obrigado a plateia Obrigado a você em casa A gente volta já já Não, saia daí Valeu, valeu, valeu Fala galerinha Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários O que vocês acharam E comente aí Quantas dezenas vocês acertaram No sorteio da Mega Sena da Virada 2023-2024? O sorteio ocorreu nesse domingo Dia 31 de dezembro de 2023 Comente aí Quantas dezenas vocês acertaram? Eu estrelhando todos os comentários E respondendo E não esquece também De se inscrever no canal Jefão TV E no canal Caixa Econômica Federal O link do canal Caixa Econômica Federal Vai estar como crédito do vídeo Inscreva-se lá Caixa Econômica Federal O link vai estar na descrição Desse vídeo E até o próximo vídeo Tchau Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo